e agora a gente vai fazer a parte 2 a gente tá com as coisinhas aqui sendo que o pai é chato não vou deixar eita chiclete tem água aí eu vou pegar um chiclete ele que tinha escondido né porque a gente vai deixar barato para ela ganhamos no delas agora nós só um minuto vai virar nada vai virar uma bola embora o que eu escondi aqui é o que vem logo de bar oi 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 a gente deixou o gosto na boca vocês fizeram isso que você pegou a bala beleza mas você não sabe o que é você não sabe o que que é É aquilo lá? É. Não, não aquela, mas qualquer parte de mim. Errou! A mesma coisa que vocês fizeram. Nada mais, eu não devo sentir nada. A mesma coisa que vocês fizeram. A gente limpou, a gente limpou e fizemos a mesma coisa que vocês fizeram. Lebre, você tá roubando muito. Não, ninguém roubou, não. Você ainda tá na minha boca? Botei. Eu botei a sua, botei. Tampa de novo, que já perderam, tampa. Eu quero dizer, bota. Você não sentiu a banana ali? Não. Você não sentiu, só sentiu o gosto? Só sentiu o gosto. Tá, vamos pra próxima. Eu tô achando, gente, que eles tão fazendo muito diferente, porque a gente, a gente mastigava. Nós somos justas. Time e mulheres. Gente, vamos botar isso pra nós aí. Bota fé que a gente vai ganhar. Eu vou virar esse negócio. Não senti a bala. Vamos no carro, vamos no carro. Oi? Vamos no carro. Oi, gente. É o segundo aqui, ó. É ele, é ele. Vai, vai. Já foi? Você quer o quê? Tem. Eu tô em dúvida aí. Tem meio... Acho que isso é... É traje de merda. É traje de merda. Ah! É de Blueberry. Ah! Blueberry. Rapidinho novamente, deixa eu fechar com o caudel. Ai, eu quero caudelar. Por favor. Deixa eu fechar com o caudelar. Fica, mãe. Eita! Eita! Eu acho que... Pode ir? É bala. É bala. Já foi, já foi. Que isso? Não foi, não foi. Que isso? Não foi? Não foi? Isso. Não foi, não foi. Subiu no morro pra... Foi o prêmio por... Te, 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 te... Palmeiras de jama, vai, 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 vai. Pulejar. Não foi! Vai, bagulho e... Pode ser ela sugar minha língua ainda. Para. Eu, eu, olha amiga. Eu acho que pode ser... Vai. Claro que ia ficar repetindo, ela tá pra... Aproveitando pra beijar, mano. Ai, eu quase beijei a língua. 10 segundos, 10 segundos 10, 9, 8, 7, 3, 5, 4, 3, 2, 1 Fala, fala, fala Trai a gente de medo Não Trai a gente de medo Então tá 2x2, fechou? Tá bom, vambora Ei, 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 não pode falar nada não Tá falando muito, hein? Sobe, eu não vou pra correr perigo Ai, tá cantando o dedo na minha bunda aqui, cara Vem cá, bicha E aí Pode de novo só um pouquinho? Não, não pode Ai, gente, a gente beijou vocês para a gente Não, 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 não pode não, para de me cheirar Eu já até joguei fora, cara O bagulho é ruim Não, sai Não, não é, não é Tá vendo como é que é? Já tirou a venda, pode tirar, a Maria já tirou, tá valendo Vambora Vambora Fala, fala aí quando eu falo Eu acho que eu não peguei esse, mas eu acho que eu peguei Nunca serão Eu acho que eu não peguei esse Nunca serão É esse, o outro é o último, hein Próximo É muito cítrico que eu sei Vambora 5, 4, 3, 2, 1, 1 Já foi, tem que falar Tá, mas não sei Você sabe? Vamos desse que você acha que é? Não, mas você falou que não comprou Ah, eu não comprei esse Não faz sentido Então desista Mas vai que ele tem, entendeu? Por isso que eu tô pensando Não, fala, fala Não, vou pensar, calma Posso falar então? Pode Eu senti gosto de dulphine de melancia Errado Posso falar o que é então? Pode Tô de fute Subiu no... Ah, é a bala de cabelo Ela só usa esse teorado lá Ah, esquece Me esquece Eu não gosto, eu acho bom demais Eu como direto É, é, gominha, gominha, gente De vitamina de café Que isso, cara, como? Não, delícia Hidrata muito Então a gente ganhou? Não, calma Ganhamos! Vê, vocês só acertaram uma Duas A gente tá ganhando três Tampa aí que vem a última Tampa aí, tampa aí, tampa aí Agora eu quero Nossa, amiga Essa era impossível acertar Nunca eu senti gosto disso Ai, meu Deus Vambora Não pode fazer barulho, hein, gente Ó Não pode fazer barulho, hein, gente? Não pode Vamos fazer barulho não, hein, gente? Vamos fazer barulho não Tá roubando? Olha só como ela é, hein, gente? Pode roubar ela, hein? nossa é o pior 2 2 eu não quero dela se vocês quiserem Eles misturaram Eles misturaram Eles misturaram Eles misturaram Ele roubou Gente, eles estão roubando Não, não, não É o Mix É o Mix É o Mix É tudo ali Mas eles teriam roubado várias vezes Não, não, não Era o Mix Rapaziada, espero que vocês tenham gostado desse vídeo Da parte 2, da parte 1 Se vocês gostarem, a gente vai continuar fazendo aqui Outras brincadeiras desse tipo assim Esquece, é isso, curta bastante, inscreve no canal de todo mundo Inscreve no canal da Clarinha Eu tô triste Ela tá abraçando Vem, 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 vem Amiga, mas a gente vai dar revira-volta Vocês querem a parte Querem outra parte no canal da Clarinha Com coisas diferentes Você compra uns boladões bem bizarro Não, eu vou chamar eles É o que a gente vai fazer A gente vai chamar outras pessoas Vai beijar outras pessoas Que é isso, rapaz Que aí eu tenho certeza que as outras pessoas Não vão ser Elas vão Eu achei muito errado Eu acho que tem aí Foi o Mix Gente, não foi roubo Por favor, gente Foi roubo Foi roubo Foi o Mix Então é isso Compartilha com todo mundo esse vídeo aqui Comenta bastante Deixa o like Vai se inscrever no canal do Lucas Vai ser parada bizarra assim De outro país Esquece, é isso Espero que vocês tenham gostado Segurem, beijo na testa Tchau Tchau Tchau